Cozinha Campeã, oferecimento, saudale, o sabor de fazer bem feito. Muito boa tarde, tá começando mais um Cozinha Campeã aqui na Bande Minas, vocês estão bons? Hoje o programa é com um casal lindo, pai da Bela, a Jaque e o nosso goleiro do Atlético Mineiro, o Matheus Mendes, vocês estão bons? Pois é boa, como é que você tá? Ó, esse casal faz de agradar, que eles gostam de comer tudo, Matheus cozinha, né Matheus? Sou cozinheiro. Sou cozinheiro, não, mas eu adorei a... Gente, falou com uma... Sou cozinheiro, eu nunca recebi um convidado que falou com tanta convicção de cozinheiro. Qualquer coisa, pode mandar pra mim. É mesmo? Então, prazer, você vai fazer o prato, pode ser? Pode escolher. Cozinha, Jaque? Olha só, coisa boa, gente. Só passo baixo, arroz, feijão. Ah, mas também pra quê? Já que ele é o cozinheiro, deixa ele a ser besta. E aí eu vou fazer hoje uma moqueca de tilápia com camarões pra vocês, bem temperadinha. Gostam? Demais. Gostam? Que bom. Não é um prato mineiro não, mas já que vocês já são mineiros, né? A gente já come muita comida mineira. Eu queria começar conversando, perguntar primeiro do Matheus, Jaque, como é que começou no futebol? Você começou, você veio pra Belo Horizonte em 2012, você é de governador Valadares, né? Sim, nasci de governador Valadares. Eu vim pro Atlético em 2012. Fiz a peneira, primeiro de tudo. Jogava no Filadélfia, em Valadares. Eu fiz a... É, no Filadélfia, no clube Filadélfia lá. Teve uma peneira do Santos em Valadares. E aí, eu fiz a peneira, acabei passando, fui pro Santos. Pelo fato de ser muito longe, a logística de família não ter como ficar e tal, acabei vindo pro Galo e tamo aí até hoje. Desde 2002. Tô pequenininho, tá com 25, né? Tô com 25. Muito novo. Você sempre quis ser goleiro? Porque, assim, né, aquele jogador que tem o sonho de ser jogador de futebol, goleiros são poucos que tem esse sonho, né? É pela altura, por quê? Me conta. Também. Mas eu comecei na linha. Entendi. Eu fazia gol. É mesmo? Olha só. Eu fazia gol. Eu era bom. Você era bom? Mas aí eu gostava muito de ir no gol também e acabei dividido e fui pro gol. Acabou escolhendo a área. Que bom, né? Deu bom, né? O Galo agradece hoje, né? Coisa boa. E aí você veio pra cá, começou na base do Atlético Mineiro. Isso. Eu até anotei o dado aqui, que aí em 2020 você foi pro CSA. Isso, em 2020. Você destacou muito lá, né? O pessoal falou muito bem de você. Você trabalhou bastante lá. Eu fiquei uns seis meses lá, mais ou menos. Joguei a Série B. Acho que foi em torno de 28 jogos, se eu não me engano. E a gente quase subiu pra Série A, né? A gente foi dois ou três pontos. É, esse foi destaque. Foi muito bom. A experiência foi muito boa. É, e aí foi aí que o Atlético também... Aí foi quando você voltou pro Atlético também. Foi, foi. Entendi. Foi com o pé. E a gente teve aquele ano de 2021 maravilhoso, né? Demais, é. Foi um ano muito bom pro Atlético, né? E como que o casal se conheceu? Você é de Vespasiano? Eu nasci em Vespasiano, mas eu morava em São José da Lapa. São José da Lapa? É que é pratinho que você fez. E aí eu estudava na noite. E eu estudava de manhã. E um dia eu fui à noite na escola, acho que foi com a minha mãe. E foi assim, só que a gente nem conversou nem nada. Ele tava na base já do galo. Tá. Ah, tá. Aí passou, acho que foi um ou dois dias, eu fui no shopping e comprei ele de novo. A gente é destino. Uai, gente, o que é isso? A gente tá me cercando. Ou tá me seguindo é destino. Depois a gente começou a conversar, passam os dias, a gente foi encontrando e começamos a namorar, acho que foi no final de 2015. Final de 2015. E se casaram quando? Em 2022. Mas a gente já morava junto desde 2020, né? Então eu fui pra lá, no CSA, aí voltamos, a gente casou em 2022, mas eu acho que esse ano vai completar nove anos, né? De tudo. Namoro, tudo isso. E a Bela tá com quantos aninhos? Cinco. Cinco anos. Vai fazer mais um, hein? Um, hein, deu? Um. Quem sabe vem um goleiro, né? Ah, tem que ter, gente, um irmão, uma irmãzinha, ah, importante. Ah, não, vocês são jovens demais. Você tá com quantos anos, já? Ah, vocês são novos demais, dá pra fazer mais um. Tô com 32 no terceiro, gente, aí. Se animar. Certo. Ó, nós temos um aumento aqui do programa, tô grelhando aqui a tilápia. Eu faço muito com o namorado, com a aposta mais alta, mas pro pessoal de casa saber fazer a primeira tilápia, fazer a primeira muqueca, mais fácil fazer com o tilápia hoje. Sim. E nós temos um momento que o programa chama, um momento que tá doida, que é, que eu queria saber de vocês algum perrengue chique que vocês já passaram, algum momento que tá doida, alguma manota que vocês já deram, ou como casal, ou você em campo, alguma coisa boa pra contar pra gente, que você pode pensar. Ah, já aproveitar o embalo de como a gente conheceu, né, uma nota do seu pai. Fodora. Ela falou, não quer dizer que é bom. É, nesse dia, a gente tava na escola, a gente se conheceu, ela foi com o pai dela. E o pai dela, ele era vereador de São José da Lave e tal. Sim. Só que eu cheguei pra enturmar lá sem maldade alguma e tal, sem saber, porque tava com outros amigos. Nossa. E aí, houve um comentário assim, ah, cidade e tal, e eu falei, e ele tava do lado, o pai dela, conversando com todo mundo, e eu falei, nossa, cidade ruim, cidade morta. Tem nada. Tem nada pra fazer. Ele ofendeu o sogro e o prefeito ao mesmo tempo. No primeiro, não, o prefeito era irmão do meu pai, né, então. E o prefeito era irmão. Ah, ele era o quê? O prefeito da cidade era irmão do meu pai. Nossa. Então, assim, já ofendeu a família inteira. Inteira. Você vê que eu tava sem maldade. Sem maldade. Foi genuíno. Mas... Manoteiro, né? Pra começar com o pé direito, né? Putz, mas depois já, já... Agora o meu pai gosta mais de mim do que o pai dela, né? Porque daí? Sim, muito. Muito. E quando deixa cair alguma coisa no restaurante, faz sujeira. Direto. Nossa. Não, mas você é desastrada? Não. Você é desastrada? Eu até falei, nossa, será que eu não vou mexer com nada? Porque se não, deixa cair... Vou destruir a cozinha da Clara. Mas é sério, todo lugar, ele já... Quando a gente tá no restaurante, eu já espero uma manota, porque eu sou desastrada. Nossa. O Matheus, deixa eu te perguntar um trem. Você agora tá 2h24, Atlético Mineiro, tá aí pegando vários jogos, né? Importantes. Você que é um menino, né, gente? Eu sei que é um homem, mas é um menino de 25 anos. Assim, você tem experiência, mas é muita responsabilidade, né? Se tem algum ritual que você faz antes de entrar em campo, ali, quando você tá no seu cantinho, ou antes do jogo, alguma oração, conta pra gente. Ah, então, acho que um ritual que eu tenho, assim, é o momento meu ali, de escutar uma música antes do jogo, de ter uma oração. Essa responsabilidade eu já tive que assumir logo cedo, assim, que fiquei sabendo da gravidez da Jaqueline, né? Que a velha vinha, então, que é uma responsabilidade maior que essa. Nossa, essa depois vira pai e acabou. Dezenove anos. Tudo fica simples. A gente tinha dezenove anos. Dezenove anos. Eu tinha dezenove anos. Eu tinha dezenove. Ela era um ano mais velho, né? Eu sou de noventa e nove e ela é de noventa e oito. Você fala, é agora? Agora vou ter que correr um pouquinho mais, né? Correr a tua é dar a bola um pouquinho mais. Então, acho que a responsabilidade já aumentou a partir daí. E nós, goleiros, né? O pessoal da zaga ali, tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade que o normal pelo fato de estar muito próximo do gol, né? É uma, sempre uma posição mais responsável do que um atacante, por exemplo, né? Que não tem que ter tanta responsabilidade. Eu sempre perguntei, perguntei pro Erso que veio aqui, perguntei pra você, tem essa coisa assim, time ganha, não cai muito em cima do goleiro, mas quando o time perde, o goleiro... É difícil. É difícil. Acaba que isso faz parte, né? Faz parte. Nem tudo tá bom e nem tudo tá ruim. Faz parte. Faz parte. E vai ganhando maturidade também, né? Isso, isso aí a gente passa por momentos difíceis pra poder ir mais pra frente e momentos bons, né? Me conta algum momento especial que você teve no galo, que você lembra assim, nossa, que foi ou na base ou agora, né, no como titular. Cara, especial, a gente pode dizer que foi em 2021, quando eu peguei o pênalti. Acho que o ano todo de 2021, podemos dizer, né? Com todos os títulos. É, foi um ano... Mas especial, individualmente, falando de mim, acredito que o pênalti de entrar e já pegar um pênalti, então emoção, uma divisão... Eu imagino, o pênalti deve ser o gol do atacante, né? O atacante faz o gol, a gente defende o pênalti. É a minha sensação. Acho que até melhor, né? Eu imagino, porque você salva o jogo, o gol é importante, mas se você salvar um gol, eu acho que deve ser realmente muito. E a sua rotina de pai com a Bela? Você consegue estar ali todos os dias, presente, que é a sua cara, né? Se eu vou fazer mais um, vou poder ver a sua cara, porque, pelo menos, a Bela vê a cara do Matheus, eu não tenho nem o que falar. Então... Moreni igual ele, mesma coisa. Moreni. Verdade. Ela é, tem só a cor, mas a gente nunca vai pegar um bronze. Nunca. Não, ela vai no sol. Natural. Não, já fica marquinha, aí fica rosa, tá vendo? Me conta. Ah, cara, a gente tenta sempre estar presente, né? Mas, às vezes, não dá. Igual agora, no final de semana, teve a festa junina dela. Tinha treino e viagem, então eu acabei não conseguindo ir, já que ele não filmou pra mim. Ela acha ruim, mas... A gente conversou com ela um ano de anos, né? Porque ela ia procurar o pai dela. Aí ela começou a chorar a partir dali. Mudou. E a noite. É. E fica perguntando, por que meu pai tem que viajar? Aí eu explico, tudo direitinho. Mas é sacrifício, né? E o pai sofre, né, gente? Porque pai e mãe, o coração fica dividido. É a fim. Mas você tá fazendo por ela, né, trabalhando. Sim, eu explico pra ela. Nossa, gente, aí depois a gente tem filho, né? Não é fácil, não. Ó, tô vindo pra eles. Tô fazendo a camadinha aqui agora. Um limão pepper. Colocando pimentãozinho amarelo, vermelho, tomate. Vou colocar o leite de coco também. Suquinho de limão. Então, eu sempre coloco o extrato de tomate também, bem concentrado. Com o tomate puro, natural. Porque ele também entra no peixe e dá muito sabor. Depois eu coloco o leite de coco. Vocês já estão achando o cheirinho bom já? Sim. Tá? Porque dá fome, entendeu? Porque a fome, o tempero é a fome também. Tem que ajudar. Gente, ó, vou seguir. Nós vamos um rápido intervalinho. Na volta, em dois quadros. Tem o pingue frita, que é um bate-bola. Mas eu vou jogar bola com você nunca, não sou doida. É só perguntas e respostas. Né, Joque? E também tem o Edminas não é. Vou mostrar algumas figuras de alguns lugares de Minas ou não. E aí você tem que adivinhar se Edminas não é. Ver se são mineiros mesmo, da Gema ou não. Combinado? Combinado. Vamos um rápido intervalinho. Na volta, tem moqueca. E tem mais bate-papo com o Matheus Mendes, do Goleiro do Galo. E também com a Jaque, sua esposa. A gente volta já já, tá? Tchau, 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 Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto